Bom dia, novamente aqui da ESPEN de Madri. Eu sou a Ana, médica intensivista lá em Curitiba e também coordenadora da MTN de dois hospitais na cidade. A palestra hoje que me coube foi sobre reabilitação após a terapia intensiva do paciente crítico. A primeira palestra falou sobre a relação entre a imobilização e a inatividade e o declínio muscular do paciente. O foco principal foi a demonstração que a imobilização faz um estímulo anti-anabólico, além de aumentar a resistência à insulina e isso faz parte da piora da função muscular. E o que é contado é que essa relação, apesar de ser sabida, nós, e aí o palestrante falou nós como mundo, não somos bons em mobilizar precocemente o nosso doente, apesar das evidências de que isso é importante e foca bastante de que não só a nutrição é importante, que a gente tem que realmente, junto com a fisioterapia, mobilizar o nosso doente precocemente. Na segunda palestra foi sobre os exercícios na UTI. Então, inicialmente foi feita a definição do que é mobilização, do que é mobilização precoce, a diferença entre a mobilização ativa e passiva e também o estímulo eletrofisiológico do doente, a estimulação elétrica. Reforçou a importância de que a perda muscular tem essa relação com o doente crítico e que essa mobilização precoce, depois que o doente está estabilizado, não só cardiovascular, como respiratório e até neurológico, ela é essencial e importante, porque diminui o tempo de ventilação mecânica, diminui o tempo de internamento, não só da UTI como hospitalar e também mostra um desfecho melhor funcional, já que isso é a importância hoje em dia, não só o que fazemos dentro da UTI, mas como a gente vai devolver esse paciente para a sociedade. E volta a dizer e reforçar a importância da nutrição junto com a reabilitação física, o exercício de resistência, para que tenha essa recuperação melhor. E a última palestra, na verdade, mais ou menos no mesmo sentido e no mesmo foco, mostra que a gente tem que ter, na nossa cabeça, que a inflamação sistêmica persiste por até 3, 4 meses depois que o doente sai da UTI e mostra um trabalho que demonstra que a PCR do doente pode ainda ser muito alta até depois desse tempo, mostrando que o doente ainda está inflamado. E um trabalho que o palestrante vai publicar ainda agora esse ano, mostrando que já nos primeiros dias, com cortes tomográficos, a gente já tem infiltração gordurosa substituindo a massa magra, reforçando aquela perda de quase 1 kg de massa magra por dia de doente crítico e que isso faz com que a perda funcional muscular seja muito importante. Apesar disso, a conclusão de todos os três palestrantes é que a gente necessita de mais estudos para que a gente saiba o que fazer para bloquear essa infiltração gordurosa e bloquear essa perda da massa magra. Por enquanto, o foco é a nutrição e o reforço na imobilização precoce. Obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto